Olá a todos! Bem, nessa nossa videoaula a gente vai tratar da questão da escultura, de construir uma configuração tridimensional a partir de um processo de subtração de material. Ou seja, nós não vamos modelar mais, nós só vamos construir uma configuração espacial sem agregar material, somente retirando material. Então para isso a gente vai usar uma argila já preparada, essa argila foi compactada para retirar as bolhas, a gente faz um processo de amassar essa argila como se fosse amassar uma massa de pão, mais ou menos, comprimindo contra a superfície da mesa, né? Até perder todas as bolhas e até adquirir um caráter uniforme como esse aqui. Para fazer uma escultura, uma modelagem por subtração, é importante que a argila não tiver nenhuma bolha de ar dentro. Como que se consegue isso? A ideia é amassar como se fosse pão, só que não pode fazer muita pressão porque a diferença do pão, que a gente quer que o amido, que a farinha percorra toda a massa, aqui a gente só quer que as bolhas fiquem fora e o excesso de amidade tire. Temos várias diferentes partes da massa separadas e agora vai ficar junta e homogênea. Como que se faz? Primeiro fazemos, juntamos todo o material que vamos trabalhar e começamos a pressionar sobre o gesso. A ideia não é esparcir a massa por toda a superfície. A ideia é que a massa quase ela ficar sempre sobre ela mesma. Como é que se faz? A gente faz pressão como essa parte aqui no final do polegar na argila. Recorre, empurramos, recolhemos, empurramos, recolhemos. Este tipo de amassado a gente chama de cabeça de boi. Depois vocês vão ver por quê. A ideia é que nesta parte toda o excesso de ar vai começar a sair. Por isso que a gente chama de cabeça de boi, porque fica meio com uma forma, só faltariam os chifres. Só que aqui a gente não permite esta parte se prolongar. A ideia não é fazer uma forma tubular. A ideia é fazer que a argila fique sobre ela mesma. Então, nesta parte dos lados, a gente vai ter as mãos controlando e só puxando com a parte interior do polegar. Também não se quer que a argila fique muito seca. Tem outros tipos de amassado que são mais complexos, como o caracol, onde você empurra e recolhe. Empurra e recolhe. Empurra com esta mão e com esta mão recolhe. No primeiro momento, vocês começando, é melhor fazer cabeça de boi. Eu costumo fazer geralmente um amassado tipo de caracol. Quando você tem uma quantidade maior de argila e não consegue pegar ela com toda a mão. Então, você vai empurrar e vai recolher. Aqui, quando é pouca argila, só com uma cabeça de boi já dá. Como que sabe se ficou bem amassado? A ideia é que se o passo não deve ficar nenhuma bolha na metade da argila. Vou fazer um corte com uma linha de nylon e abro. Como vocês verem, tem pequenas bolinhas ainda. A ideia é que nada disso estiver. Fecha de novo e continua. Isso é bom que a gravidade faça o trabalho por vocês. Só não podem fazer muita força no gesso, se não, o que vai acontecer, a argila vai grudar e depois vocês não vão ter como tirar. Por isso que não pode fazer toda a força. cortar de novo. Pronto. Só vou dar mais uma amassadinha para tirar o possível excesso de ar que fica depois desse corte. Normalmente não fica, mas eu prefiro dar. E pronto. Está a nossa peça para trabalhar. os materiais que nós vamos usar são bem simples. Para fazer a subtração, a gente vai usar esse nylon, amparado por duas hastes de madeira, você pode fazer isso em casa, que a gente vai usar para subtrair, para cortar o material e ir subtraindo o material. um outro elemento que a gente vai utilizar é esse tipo de espátula que é para subtração também. Isso você pode fazer com um toquinho de madeira e um pedaço de arame bem grosso, fincado na madeira em casa. Você dá a forma que quiser, pode ser arredondado, quadrado. Então, isso você pode, são as duas ferramentas que a gente vai usar para demonstrar esse tipo de escultura, vamos assim dizer. e quem vai demonstrar a elaboração disso para a gente é o Diego Contreiras que está aqui do nosso lado, que é o nosso assistente aqui na oficina de cerâmica e a partir de agora ele vai demonstrar para vocês e a gente volta a fazer um comentário no final. Até logo. Bom, a gente vai modelar uma peça que tiver uma base e a gente só vai modelar como falou o professor, por substração. A forma que a gente vai fazer é uma forma voide que dentro vai ter uma cavidade com uma forma similar. Depois, vocês vão ver como vai dar o processo. O ideal primeiro é fazer a base que é a que nos vai definir o diâmetro da peça. Para isso, vamos usar a linha. A linha nos permite cortar de uma forma controlada e em formas em projeções geométricas. O primeiro que a gente vai fazer é retirar todas as partes exteriores que vão configurar a base. A base que a gente vai fazer vai ser uma base normal retangular, pelo qual eu só projetarei a linha no eixo Z, no vertical, desse jeito. É importante o nylon estar bem tensado para ele notar a possibilidade da linha soltar. Aí vamos fazendo. mas como eu falei, a gente vai fazer uma base retangular. Podemos ir tirando o excesso que a gente pode reciclar. Se não estiver muito seco, a gente pode reciclar depois. Projetamos a linha no vertical. A ideia é que seja assim, que a massa até vem amassada para não tiver bolhas de ar aqui. Se tiver bolhas de ar, pode acontecer que alguma saia aqui na massa. A gente tenta tirar e tem cuidado para a peça depois não quebrar nos próximos processos. Aqui eu giro e faço a segunda parte. o mesmo uso tudo para poder reutilizar depois. Continuo fazendo a base configurando o que será depois a base. Aqui poderia utilizar outras ferramentas de corte, mas como esta videoaula é só de substração, tentaremos fazer no mínimo possível outras, usar outras técnicas. Continuo no vertical. E já vemos como a peça tem definido o que seria o tamanho total da base. aqui com esta ferramenta eu começo a tirar o excesso. Deixa eu para fazer melhor. O que faz esta ferramenta é tirar tudo que ela tem de excesso. e como já falei a gente vai reutilizar depois. Fica um pouco torta, então a gente vai fazer outro corte para ficar mais reta. Isso aí depende da pressão e da tensão da linha. Melhor. e aí já temos definida o que será a base. Aí a gente passa a segunda parte que é definir a altura da base. A gente tem duas formas. Normalmente se faria um corte com uma ferramenta com uma faca ou um estilete. Como a gente está trabalhando aqui com ferramenta de substração só vai fazer um pequeno corte com a linha subir só um pouco retirar. Isso que vai definir? Vai definir a altura da base para depois nós trabalhar com uma outra ferramenta e ter meio uma aproximação da que será a base o mesmo. Retiramos mais um pouco. É importante que a linha este bem tensa tensa não suficiente para cortar. Se você tensa muito às vezes acontece que ela termina empurrando a peça que você está trabalhando e se ela não está bem colada na base pode fazer ela cair. Aqui passamos com uma outra ferramenta a tirar sobre a linha que nos deixou o nylon para começar a definir a base tudo por substração retirando o excesso de material do Dependendo da textura que vocês vão querer no acabamento, podem peneirar argila com diferente tamanho da peneira, fazendo diferentes graus na argila. Aqui como vocês veem, tem muitas pedrinhas, quando a gente passa a linha, essas pedrinhas vão se movimentar um pouco, deixando essas linhas. Às vezes isso ajuda na expressividade da peça, ou se vocês não quiserem, é melhor peneirar. Temos aqui meio que definida a base, só vou passar mais um pouco para ela ficar quase do meio tamanho, do mesmo tamanho. Aqui dá para fazer com esta forma, começar a fazer uma figura humana, definindo as proporções, a distância dos olhos, a distância da nariz, a distância da boca e os ângulos do rosto. Mas como esse é o sentido desta aula, a gente vai fazer só uma figura ovoide. Para isso, eu vou começar a sustrair, primeiro com uma linha, o excesso e depois com uma outra ferramenta. O nylon não pode estar molhado, senão ele vai grudar na peça e ela vai alterar a umidade. Se a argila não está com toda a umidade, pode que ela grude ou que desmanche. Uma esfera pode ser feita, uma figura esférica pode ser feita de muitas formas. Uma das formas, como aqui a gente só trabalha com projeções retas, o que a gente vai tentar é aumentar o número de aristas da forma. Então, se eu faço um corte, tipo aqui. Eu passei esta aqui, numa figura que era no começo reta. Depois vou aumentar o número de aristas. Aristas são esses ângulos no final da figura. Aumento. E assim dá essa sensação de circunferência. Quando na verdade só estão sendo projeções retas. Dá essa sensação esférica na percepção. Aqui tem uma pequena vólia, vou tirar. Depois de ter meio definido essa parte de embaixo. Vamos fazer o mesmo aqui em cima. Sempre projetando. E aumentando o número de aristas. Entre mais aristas ele tiver. Permite ter uma superfície mais homogênea. No caso de só trabalhar com uma linha. Depois eu vou trabalhar com uma outra ferramenta. Que permite retirar mais material. Só que não permite essa homogeneidade da linha reta. Só que vou tirar aqui o excesso da superfície. Faço uma leve curva. E o que já falei. A gente pode ainda. Agora de uma forma como esta. Começar a substrair. Para construir uma figura. Anatômica. Começar a pensar as proporções. Para construir uma cabeça. Uma testa. Agora a gente vai começar a. Tirar o excesso. Para desfazer estas. Aristas que ficam. Pelo passo da linha. E dar a forma de um ovo. Mais. Mais. Liso. Ficando apenas. Parar. Se eu trabalho de pacientes. Só. Precisa saber. Quando parar. Porque se. Leva no excesso. Vai terminar no final. Com uma. Pesa muito pequena. Numa base. Muito. Maior. Agora a argila. está bem mole, às vezes é melhor esperar ele estiver em um estado que a gente chama de couro, que quando ainda deixa-se trabalhar, mas já não é plástica, no sentido que se a gente dobra, ela vai quebrar, mas que ainda deixa ser trabalhada. A gente chama de couro, dá para pulir e para fazer esse tipo de acabamento, porque como a argila está aqui tão mole, ela vai ser muito sensível aos movimentos que você faz com a ferramenta. Tirando o excesso. Agora vamos começar a fazer a outra forma, uma forma voide. A gente pode fazer um corte reto, para definir qual vai ser o tamanho da forma, como se fosse uma fonte. Quando a gente quer um espaço circular, só precisa girar a ferramenta, e ela vai tirando o excesso. que nos permite ir aumentando, o diâmetro do buraco. Depois podemos, só não levar muito, senão vai tender a levar toda a argila, incluindo a peça, e pode estragar. E aí, retirando o excesso sempre, guardando o que sobra para reciclar. e levando a ferramenta até o diâmetro que a gente marcou com o nylon. Uma das coisas que acontece com a substração é que não tem como você voltar dos passos. Se você tirou, ou aproveitar a parte que tirou em excesso, ou refazer, porque não tem como grudar essa argila aqui, não tem como colar. Teria que usar barbotina e esperar que a argila seque um pouco mais e continuar substraindo. Mas não vai ser tão fácil de trabalhar como se a argila fosse homogênea, só uma peça. Quero levar bem no fundo o buraco, para que tenha mais ou menos as proporções adequadas para a peça. O retirando. Aqui vemos que a base não está tão circular, podemos puxar mais para dentro. Vou corrigir um pouco aqui no vaso. Se vocês quiserem fazer uma peça em cerâmica a partir de uma argila maciça, vão ter que retirar todo o excesso dentro da peça. Porque aqui, ela está maciça. Se tiver uma pequena, por mais pequena bolha de ar dentro, esse ar da temperatura do forno vai querer sair. Então pode fazer com que a peça exploda. Só no caso de trabalhar para a cerâmica. Já se vai fazer um molde de gesso, ou vai deixar a argila tal como está, não precisa esvaziar. Fazer isso mesmo que estamos fazendo aqui embaixo. Com cuidado de não traspassar até outras partes que você tinha retirado o material. Se não vai ficar um buraco. Vamos fazer um buraco já no sentido horizontal. Tentar definir uma curva. Com cuidado da peça não ir. Agora vamos fazer o acabamento da peça. Terminar de tirar o excesso de material. e dar uma leve polidinha nela. Para isso, você pode trabalhar com as partes que sejam bem no ângulo, não cortar aqui, mas cortar quase com a ponta da ferramenta. E só passar levemente. Ela vai retirar só o excesso. A argila ideal é uma que não estiver tão úmida, para a argila não grudar tanto aqui na peça. Vai ser uma circunferência. Nesta parte, que a gente já tem a forma meio que definida, você pode pensar a expressividade que quer dar o material, se quer que fique muito polida, ou quer que sua mão apareça na peça e dê mais expressividade, dependendo do que você quiser. Tem que ter cuidado de não pressionar muito, porque como vocês verem, como está a partir daqui, se eu pressiono, vai mudar o tamanho da circunferência interior. Pode manter a mão dentro, se está muito fino, e continuar trabalhando. Sempre pensando em que sentido vamos retirar, porque isso vai ficar na argila, na plasticidade da argila. E se estou fazendo de uma forma assim, talvez não sei se seja tão interessante passar em outro sentido. Não sei se que isso seja a sua intenção, mas para fazer um movimento do corte mais uniforme. Vou passar o nylon aqui. Então, vamos lá. E aí já fica pronta para os outros processos que você quiser, para fazer molde ou para queimar no forno, dependendo do seu interesse. Ou mesmo para polir, quando estiver na argila um pouco mais seca, dá para passar uma pedrinha ou um pano. Aí, dependendo do acabamento que você quer fazer. Bem, obrigado, Diego. O Diego acabou de demonstrar várias fases, como se pode elaborar uma escultura por subtração, por exclusão de material, a partir de argila. Bem, essa videoaula mostra mais ou menos o princípio, que a gente nunca coloca material, a gente sempre retira. E o que vai restando é a volumetria que você quer construir. Nesse caso, o Diego acabou de demonstrar uma escultura por subtração feita a partir do material argila. Mas a gente pode saltar daí para materiais mais duros. Um segundo passo que eu recomendaria seria fazer um experimento com, por exemplo, sabão de coco. Você usando faquinhas, você pode fazer também uma escultura por subtração em sabão de coco. Depois, quem quiser aprofundar um pouco mais, pode passar por um bloco de gesso, começar o mesmo processo de subtração a partir de um bloco de gesso. Também é possível. E quem aprofundar mesmo nisso, pode chegar até a pedra mesmo, até o granito, que é um material bem mais duro. É óbvio que, à medida que você vai mudando de materiais, esses materiais vão exigindo outras ferramentas. Certo? Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.